Veja nesta edição, cursinhos pré-vestibulares durante as férias ajudam estudantes, mas é preciso alguns cuidados. Dicas para combater e se prevenir de varizes. Muita gente aproveita o período de férias para viajar. Praça Batista Campos é boa opção para atividades físicas e de lazer. As últimas notícias do encontro da igreja na Amazônia em Santarém. A exposição com obra de Cândido Portinari faz parte das comemorações de 70 anos do Banco da Amazônia. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural e Quarto Salão Universitário de Arte Contemporânea reúne obras de artistas de universidades paraenses. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 6 de julho, já está no ar. Durante o mês de julho, muitos cursinhos de pré-vestibular realizam cursos de férias. Só são horas e mais horas diárias dedicadas aos estudos. E com a aproximação do vestibular, os candidatos procuram aproveitar todos os momentos. Mas é preciso ter cuidado para não exagerar nas horas de estudos. Pela segunda vez, Eduarda, de 17 anos, vai tentar o vestibular para a medicina. Aproveita o cursinho de férias para tirar dúvidas e fazer novas avaliações. Para ela, vale qualquer sacrifício quando o assunto é realizar o sonho profissional. Sem dúvida, é um sonho que eu pretendo conquistar e não importa quanto tempo eu fico estudando, quero alcançá-lo. Carlos também está no mesmo ritmo. O esforço é para chegar à aprovação em medicina. Passar no vestibular e ser médica é meu sonho, minha meta. Assim como os dois alunos, centenas de candidatos ao vestibular do final de ano, lotam as salas de aulas de cursinhos de férias pré-vestibular espalhados pela cidade. São turmas que possuem 100 alunos. Concentração e ouvidos atentos a tudo o que o professor fala. Esta obra, além desses três elementos que eu acabei de falar para vocês, ele tem mais dois elementos fundamentais. Neste mês, surgem vários cursinhos de férias para quem deseja aprovação no vestibular. O curso de férias vem com a proposta de preparar esse aluno para estar já no segundo semestre. O aluno que começou no primeiro semestre já está estudando, não perdeu o ritmo. No segundo semestre é muito mais corrido, já começam as revisões, as provas já começam a ser marcadas no vestibular. Então eles não perderam esse foco, é revisar a temática tanto do Enem quanto da UEPA, da FPA, e para eles não perderem, é uma revisão para não perder esse meio que ele está vindo já desde o início do ano. Para os especialistas sobre o excesso de estudos, essa maratona somada à ansiedade e ao nervosismo que acompanha situações como a de enfrentar um vestibular, pode trazer danos à saúde e ao rendimento dos alunos. Muitas vezes a gente faz horário de estudo aqui, então eles querem estudar a matéria do dia, então às vezes querem um dia só estudar a matemática da semana inteira, e não adianta, ele não vai absorver. Quando a gente monta um horário para ele, ele precisa do lazer, ele precisa do momento dele, do descanso, porque senão não adianta, ele não vai absorver o conteúdo. É claro que a dedicação e a aplicação são fatores determinantes para uma futura aprovação, mas o exagero pode trazer consequências desagradáveis. A prática de exercícios pode contribuir para um bom resultado na saúde e na concentração mental. A previsão dos meteorologistas para este final de semana é de tempo bom para os veranistas paraenses. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia do Estado do Pará, o INMET. Hoje, amanhã e domingo, o tempo será do céu claro, parcialmente nublado pela manhã e à tarde, mas durante a noite poderão ocorrer pequenas pancadas de chuva, por causa da alta umidade relativa do ar em áreas isoladas, tanto nos principais balneários quanto na região metropolitana de Belém. Dores nas pernas e o incômodo estético. As varizes atingem um grande número de homens e de mulheres. Nesta reportagem, você vai conhecer algumas dicas para se prevenir e combater as varizes. Prevenir o aparecimento das varizes é a melhor opção para quem quer evitar esse mal que causa transtornos a homens e mulheres. Atividades como musculação excessiva podem potencializar esse problema. A veia valicosa é uma veia não só dilatada, mas tortuosa e incompetente. E que permite, portanto, o deslocamento do sangue nos dois sentidos. Tanto ele sobe quanto ele desce. Se ela está incompetente, ela é apenas uma veia plástica que aparece ali, mas não funciona nem como veia. É um desvio que se criou pelo abuso postural. Ele é anômalo, ele não tem função, ele é feio e ele pode vir a prejudicar realmente a circulação naquele local, inclusive chegando até a causar uma necrose da pele, que é uma úlcera. Os sintomas das varizes podem ser pernas pesadas e cansadas no final do dia, dores e câimbras noturnas, principalmente na panturrilha, inchaço nas pernas, mudanças na cor e textura da pele, manchas de cor escura e pele lisa e brilhante. Ficar muito tempo em pé ou sentado é a principal causa das varizes, por conta da má circulação do sangue. O coração é uma bomba calcante e aspirante. Quando ele calca, ele é forte, é a sua contração. Nós dizemos que ele fez tum. Quando ele se dilata, ele faz tá, ele é fraco, é na dilatação. O que ele faz na contração, ele não consegue fazer na dilatação. Então, prevenir varizes é instituir na sua vida caminhada, bicicleta, hidroginástica, natação, exercícios do tipo aeróbico. Vale, queimada, vôlei, basquete, tênis de mesa, tênis. As formas de prevenção são básicas e fáceis de serem praticadas. Quando você vai repousar na sua cama à noite, você não esqueça de levantar caridosamente os pés da cama, do lado dos pés. Somente do lado dos pés, por exemplo, com uma lista telefônica. Dois centímetros já é suficiente, já está lhe ajudando muito e não vai haver nenhuma complicação com hernia de ato, que é outra coisa que é no estômago. Os aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada devem realizar a matrícula até a próxima segunda-feira nas universidades federais. Mesmo com a greve de professores e servidores das instituições federais, não haverá porrogação do prazo para a matrícula. Haverá uma segunda chamada para o Sisu, cujo resultado será divulgado em 13 de julho, com matrículas nos dias 17 e 18. Os não aprovados nas duas primeiras chamadas poderão integrar a lista de espera. Durante o mês de julho, as pessoas pensam logo em sair da rotina. Muitos aproveitam as férias para viajar, passear, conhecer outros lugares. Por isso, nesta época, as rodoviárias ficam lotadas. Nossa equipe de reportagem foi saber quais os lugares mais procurados por aqueles que deixam a capital paraense. Rodoviária cheia. Muita gente, muito barulho. Mas eles não se importam. Querem mesmo é viajar. Alguns querem só passear. Outros preferem rever a família. Vou visitar alguns parentes que eu tenho lá. Só vou passar o final de semana. Os destinos são diversos. Muitos até se programam, mas outros preferem o inesperado. Talvez Salinas, sei lá, outros lugares. Conhecer com certeza as férias todas. Mosqueiro. Estou indo para Vigia. Paragominas. São Domingos do Capim. Vou aproveitar o segundo fim de semana, do mês de julho, porque eu não vou ter férias, então só os fins de semana mesmo vou poder sair. Garapiaçu. Só vou passar o final de semana para lá, dar uma descansada, curtir. E aproveitar o começo das férias, senão depois fica tudo complicado, fica tudo conturbado. A rodovia era lotada. Aí a gente tem que aproveitar esse momentinho assim no começo, senão no meio a gente não consegue pegar mais nada. Na hora de sair da cidade, também existem algumas preocupações. O problema é a segurança pública nas estradas, né? Que a gente está vendo muitos assaltos nas vans. A maioria das pessoas prefere ir de ônibus por causa da segurança na estrada. Tomando alguns cuidados e evitando exageros, é possível viajar com tranquilidade e aproveitar as férias de maneira divertida e sadia. O Ibama bloqueou o acesso de todas as empresas paraenses exportadoras de peixes ornamentais para o mercado nacional e internacional. De acordo com a divisão de fauna e pesca da superintendência do órgão no Pará, o setor estava com as licenças ambientais inválidas. Com a medida, 43 empresas ficam impedidas de comercializar e coletar os animais na natureza. As guias de trânsito de peixes com fins ornamentais, que autorizam as remessas de peixes para os outros estados e para o exterior, deixaram de ser liberadas e os embarques foram suspensos. A irregularidade na emissão das licenças ambientais foi descoberta durante uma auditoria na documentação. Reconhecida como um dos ambientes mais bonitos da capital paraense, a Praça Batista Campos é um espaço cultural onde os visitantes praticam atividades físicas, de lazer ou apenas buscam tranquilidade e sossego. Nossa equipe de reportagem mostra como locais públicos de Belém podem ser boas opções neste período de férias. O verão chega despertando novos ares. O clima tropical sugere outra realidade. As crianças estão de férias. Os pais precisam encontrar opções de lazer. Ivaldo se identifica com a tranquilidade da Praça Batista Campos. É uma praça que tem bastante árvore, tem muita água de coco para vender, as crianças brincam aí à vontade. Acho que é muito boa e nós temos poucas opções de lazer em Belém. Então a praça realmente é um local muito bom para trazer as crianças. As crianças ficam à vontade. Bicicletas e triciclos circulam sem parar. Em uma manhã ensolarada de domingo, passear ao ar livre, cercado pela natureza, é uma opção de lazer saudável. E aqui na Praça Batista Campos, o que impera ainda é o clima familiar. O ambiente convive em harmonia com os visitantes. As meninas adoram o lugar. São frequentadoras assíduas. A gente veio no sábado, no domingo. E o que vocês fazem aqui na praça? A gente dá comida para os peixes, a gente anda nas bicicletas, a gente corre, a gente sabe no coreto. A gente faz um monte de coisa, a gente também brinca de esconde-esconde. A vida na praça sugere felicidade. Ela é intitulada como um dos ambientes mais bonitos de Belém. Esta nutricionista vai além e vê mais do que a beleza do espaço. Eu acho muito saudável para a criança, né? Porque é um espaço aberto, que é porque a criança pode interagir. Vocês também podem participar da brincadeira com ele. Exato. E aí é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Nem precisa ser gente para fazer parte da rotina deste lugar. O espaço é aberto a todos os públicos. Eu venho todo domingo trazer ele, porque senão ele fica muito preso no meu apartamento. Então eu trago ele aqui, que ele encontra outros cachorros. Os índios de nove etnias que ocupam desde o dia 21 de junho o canteiro de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, não vão deixar o lugar se antes não forem tomadas as ações que diminuam os efeitos prejudiciais da obra às populações nativas. Segundo o líder da etnia Xicrim, o processo de licenciamento da usina tem ocorrido de forma apressada e sem atender a todas as exigências normativas. A última reunião entre representantes dos índios e da direção da Norte Energia terminou sem acordo. Os índios reivindicam estudos complementares, plano de proteção às terras indígenas e um comitê formado por indígenas para monitorar a vazão fluvial. O próximo encontro está previsto para o dia 9 de julho, quando os índios deverão receber uma resposta da empresa. E você acompanha ainda nesta edição as últimas notícias do Encontro da Igreja na Amazônia, em Santarém, exposição com obra de Cândido Portinari faz parte das comemorações de 70 anos do Banco da Amazônia. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural e Quarto Salão Universitário de Arte Contemporânea reúne obras de artistas de universidades paraenses. A Avenida Almirante Barroso, em Belém, recebe a primeira estação de embarque e desembarque de passageiros do projeto BRT. A implantação será no antigo cruzamento entre Almirante Barroso e a Travessa Perebebuí. A repórter Patrícia Nascimento tem mais detalhes. A conclusão da obra de implantação da primeira das 23 estações do projeto BRT Belém está prevista para daqui a 19 dias. A obra completa deve ser entregue em setembro. A estação de embarque é composta por duas estruturas de metal em forma de tubo revestidas por vidro. As estações terão capacidade para abrigar 75 passageiros. Terão escada, rampa, catracas e não haverá assentos. Uma outra alteração na paisagem urbana de Belém, por conta das obras, foi a retirada da passarela do entroncamento que começou na madrugada desta quinta-feira. O trabalho será retomado na próxima segunda e seguirá até a quarta-feira. No projeto das obras, o entroncamento contará com faixas de pedestres em vários pontos, o que substituirá a utilização da passarela. Patrícia Nascimento, para Nazaré Notícias. Termina hoje o décimo encontro da Igreja da Amazônia, que reuniu na cidade de Santarém, durante toda esta semana, os bispos dos regionais da CNBB na região norte. O encontro procurou fazer uma avaliação da caminhada da Igreja Católica na Amazônia nos últimos 40 anos. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, nós estamos aqui com a irmã Enriqueta Cavalcante, que é coordenadora da Comissão de Justiça e Paz do Regional Norte 2. Irmã Enriqueta, nós já estamos chegando ao final do décimo encontro da Igreja na Amazônia. Como é que a senhora avalia tudo o que foi discutido aqui, tudo o que já foi feito? Então, esse foi um momento simbólico para nós todos que estamos aqui, particularmente a partir da visão que eu tenho, uma visão dos maiores problemas que nós vivemos aqui na nossa região, mas também não há por que dizer que o conhecimento também que eu tenho do que hoje nós enfrentamos aqui na região da Amazônia. Eu acho que o encontro veio trazer para todos nós que estamos participando uma clareza muito maior, muito maior dos desafios que nós estamos enfrentando, do compromisso que nós temos como igreja para defender, para enfrentar esses desafios, para que a nossa população possa viver de uma forma tranquila. E eu acredito que o encontro também trouxe dois elementos fundamentais, que nós, enquanto igreja, nós precisamos cada vez mais recuperar e centrar toda a nossa atenção, todo o nosso foco, o nosso objetivo dentro desse processo de construção do reino de Deus, que é justamente o desafio também que para nós não deixa de ser, que é o nosso contato direto com a palavra de Deus, o nosso contato direto com a Eucaristia, e que são fundamentais para a nossa vida cristã e para a nossa missão. Então, o encontro eu avalio como um momento precioso, valioso, que trouxe, acredito que assim como para mim, mas para todos nós participantes, um amor muito maior pela igreja presente aqui na Amazônia. trouxe para nós, através dos desafios que nós conseguimos pontuar, trouxe para nós ainda muito mais esperança e capacidade de resgatarmos as nossas potencialidades dentro da igreja, para que, de fato, a igreja aqui na Amazônia seja uma expressão viva, uma expressão de anúncio da palavra de Deus, de anúncio da pessoa de Jesus e também uma presença profética diante de tudo aquilo que nós precisamos, enquanto igreja, também intervir, para que as pessoas possam serem respeitadas na sua dignidade e viver dignamente como filhas e filhas de Deus. Mariqueta, obrigada por suas informações. Rede Nazaré de Televisão, no décimo encontro da igreja na Amazônia. E o programa Notícias Pastorais deste final de semana vai apresentar os momentos mais significativos do décimo encontro dos bispos na Amazônia. Você acompanhará entrevistas com bispos e com outros participantes do evento. O Notícias Pastorais vai ao ar pela TV Nazaré, aos sábados e domingos, às 7 e 12 horas da manhã. Uma das mais antigas e tradicionais casas bancárias da região norte, o Banco da Amazônia, está celebrando 70 anos. Para homenagear a data, está acontecendo em Belém uma exposição com uma obra original de Cândido Portinari. A tela seringal retrata o universo amazônico. Fundado em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, por Getúlio Vargas, sob o nome de Banco de Crédito da Borracha, o Banco da Amazônia é o resultado da estratégia de guerra dos aliados e contava com a participação acionária dos Estados Unidos e do Brasil. Um banco que há sete décadas conta a história de desenvolvimento da Amazônia e dos próprios brasileiros. Nós que temos uma história de desenvolvimento, de aderência à região amazônica, fizemos trabalhos importantíssimos, somos o principal agente de desenvolvimento na assistência creditícia, somos uma empresa do governo federal e, como tanto, nós temos que viabilizar as políticas públicas do governo aqui na região. E isso, chegar a 70 anos realizando cada vez mais, de forma crescente, de forma sustentável, já que estamos na Amazônia, e fazendo com que o crédito chegue desde o mais pequeno agricultor até o maior dos empresários, é um trabalho muito gratificante e importante. Entre outras homenagens ao Banco da Amazônia, a presidência da casa decidiu oportunizar a sociedade paraense com a exposição Seringal, que apresenta uma tela original com pintura a óleo de Cândido Portinari, com o tema Seringal, de 1957, que pertence ao acervo do Museu de Arte de Belém. Em meio a discursos emocionados de quem ajuda a tornar sonhos em realidade, a lembrança de que no Banco da Amazônia existem pessoas que dedicaram e dedicam a vida por uma Amazônia melhor. As obras de Cândido Portinari retratam um universo de cores, fauna, flora e floresta que nos remetem aos sonhos mais profundos vindos da goma elártica que saíam dos Seringais. É uma forma de homenagear o Banco da Amazônia e escolher um momento histórico do banco, que foi a encomenda ao pintor Cândido Portinari de um painel que retratasse o trabalho com a borracha. Esse painel seria denominado Seringal e em 1957 Cândido Portinari fez um estudo para esse trabalho. Um vídeo exibe o relato de famílias que sobreviviam do leite viscoso da Seringueira, um período onde a borracha fez poucos ricos e muitos pobres. O nome Banco da Amazônia surgiu em 1966 com esperança para muitos, como os trabalhadores nordestinos. Dependiu dos Seringais. O principal destaque é uma obra de Cândido Portinari que ele fez em 1957. Na verdade ele fez um esboço de um grande mural. Esse mural não se consolidou, mas essa obra ficou e é uma das grandes riquezas que nós vamos estar mostrando, disponibilizando para a sociedade nesse dia. A exposição com as telas de um dos mais prestigiados artistas do Brasil reflete um cenário que nos lembra cores, gestos e formas de nossa região verde e que teve sempre como investimento seguro o Banco da Amazônia. A Associação Nacional de Jornais disponibilizou na internet uma cartilha de instruções sobre as eleições municipais deste ano para os jornais associados. Para baixar o documento, basta acessar www.anj.org.br e clicar em Eleições 2012 – Orientações aos Associados da ANJ. O texto traz datas importantes das eleições e detalhes sobre o que a lei permite no noticiário político em jornais, TVs, rádios e internet. E você acompanha agora a Agenda Cultural. O Museu de Arte de Belém traz a exposição Entre Imagens e Memórias do Poder, onde você pode conferir pinturas que retratam a história de Belém e de suas personalidades mais famosas. Entre elas, você vai encontrar a tela que retrata os últimos dias de vida do músico Carlos Gomes. A entrada é franca. O Grupo de Teatro de Bonecos Emburte, neste domingo, às 11 da manhã, apresenta Catalendas, uma maneira bem divertida de contar histórias populares do nosso folclore narradas por dois personagens típicos da floresta amazônica, a Dona Preguiça e o Macaco Preguinho. O Sesc Boulevard apresenta, nesta sexta-feira, dia 6, às 7 da noite, o trio Andaluz, cujo repertório inclui músicas autorais, sem esquecer dos outros compositores nacionais de música instrumental. E no sábado, dia 7, Nego Nelson e Tiago Lobo trazem um pouco da música instrumental paraense em um concerto de piano e violão, também às 7 da noite, com a entrada franca. O Salão Universitário de Arte Contemporânea em Belém apresenta obras de artistas de universidades paraenses e de vários outros estados. A exposição acontece no Centro Cultural Sesc Boulevard e termina nesta sexta-feira. O quarto Salão Universitário de Arte Contemporânea contou com cerca de 50 inscritos, mas foram selecionados apenas 19 obras, sendo duas da Universidade Estadual Paulista, Unesp, três da Universidade Federal do Espírito Santo, UFIS, duas da Universidade da Amazônia, Unama e três da Universidade Federal do Pará, UFPA. A novidade este ano foi a presença de universitários de várias áreas do conhecimento de outros estados. As universidades apresentam um grande canal para a formação de artistas, que vêm de graduação, mestrados e doutorados. Pessoas que valorizam o crítico e a formulação de diferentes pensamentos sobre a arte contemporânea. Entre os três melhores trabalhos, o de Renata Negrão, do curso de filosofia da UFPA, categoria Fotografia, João Pedro Rodrigues, da Unama, Artes Visuais e Tecnologia da Imagem, e o paulista André Terayama, da Unesp, categoria Artes Visuais. A cada ano, o Salão Universitário vem se consolidando cada vez mais no cenário nacional da arte contemporânea e amplia o número de artistas que refletem sobre seu próprio trabalho e apostam na exposição do conhecimento. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Tenham todos um bom final de semana. Legenda Adriana Zanotto